Lula, quero lhe cumprimentar por esses 70 ninhos bem-vividos ao lado de Dona Marisa e dos meninos e agora dos netos que estão chegando cada vez mais e lhe cumprimentar acima de tudo desejando uma continuidade nessa saúde perfeita que eu testemunho que você vem gozando mas acima de tudo essa alma generosa, essa capacidade de perdoar que eu testemunho muitas vezes ao longo das nossas vidas, da nossa amizade, quero pedir a Deus que continue lhe abençoando, lhe protegendo e acima de tudo lhe dando muita saúde e continuar com essa inteligência aguçada, com essa percepção da alma do povo brasileiro, porque afinal de contas nós contamos e precisamos muito de você, hoje e por muito tempo, se Deus assim permitir. Um forte abraço, que Deus abençoe e parabéns!